. . . . . . Tu é uma puta safada mesmo, né, Eliságela? Por que tu fala as coisas para mim? Não! Estava ótimo lá no... no Sara, né, que estava cheio de promoção, piranha. Não, tu tem necessidade de mentir ou, porra? Não, eu consegui um monte de coisa. Consegui calcinha nova, consegui telefone. Não, telefone eu não comprei, não. Eu ganhei do Homem do Sexy Shop porque eu fui lá comprar um consolo. Aí ele falou, quer meu telefone? Eu falei, tá, quer dizer que esse consolo já vem com homem, né? Tá tudo certo. Quem? Ah, mentira! Aquele tá grávida, piranha? Aham, acidente. Ah, não quero cerveja não, porque ela tá choca que eu comprei na promoção. Acidente, eu tive 14 acidentes na minha vida, que é meus filhos, né? Começou em fevereiro de 87, que eu tava pegando um ônibus, tava saindo no baile de Madureira. Quando ele deu a freada, eu caí no colo cobrador. Aí a rua tava desburacada, né? Aí eu fui quicando assim, devagarzinho assim, no colo. O nome dele era Maxwell. Aí eu emprenhei. Não sei de qual filho que foi. Não, mas fala com a tua filha, com a Kelly, pra ela ter juízo, pra ela usar preservativos. Hoje em dia tem preservativos que são sensíveis e que parece que você tá fazendo pele a pele. Eu não tô fazendo fofoca, não sou de falar de ninguém. Ai, Lisângela. Ai, eu tô com uma sensação de... Ai, tem alguém atrás de mim. Deixa eu ver aqui na janela. Não, não tem ninguém. Só deixa eu te ver Lisângela. Uma barulheira aqui. Tem alguém, ó, fumando. Olha aqui, deixa eu te falar. Não, porque as crianças deixam tudo aqui, os brinquedos delas, no chão. Achei... Ai, eu pisei na... No pato. Não, porque antes, antes, eu pisei numa camisinha. Isso é brinquedo do Michael, né? Ô, Britt, Michael! Sete dias! Por favor! Sete dias! Devolve-me, filho! Se tu comeste, meus filhos, devolva-me! Para, mãe! Sou eu, tá maruca! Porra! 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 Oi, tá maruca! Ai, nossa, quem ficou maruca foi minha Chewbacca. Sabia a sorte que eu tô de fralda, que eu me urinei inteira. Pega aí. Aqui tava com quem? Com a Lisângela, tua madrinha. Oi, Dilda! Sergente, cumprimentar os outros. Ai, mãe, para! Sou eu, mãe, Britt e tua filha. Elisângela, depois eu te ligo, tá, vaca? O que que foi, Britt? Para com esse negócio, porra! Sabe que tu me assusta, cacete? Tu entendeu sete dias? Não, o quê? Então, mãe... Filha, eu não gosto de ser agressiva com você. Tem que entender a realidade. Ai, mãe, para! Ai, você não consegue, filha. Ai, quer dizer que eu não queria te assustar, foi sem querer. Mas eu também fiquei nervosa, quer dizer que eu não gosto de ficar no escuro? Deveria adorar, porque é um lugar ótimo, que te favorece. Cadê o Michael aí? O que que houve? Mãe! O que que houve? Tu não viu o bicho que passou ali? O bicho não, mas é um barulho da porra. O que que foi? Mãe, pelo amor de Deus, aqui na janeira! O que que houve, Britt? Gente! É quando eu... Eu tô falando sério! E ó, ele ainda fazia um negócio com as pernas assim, ó. Parecia um cadeirudo. Ai, eu tô apavorada. Apavorada, mãe. Apavorada, vai botar o lixo lá fora. Ah, não! Não, 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 mãe, pelo amor de Deus, eu não vou colocar o lixo lá fora, que acho que eu tô com medo do cadeirudo. Então vai ficar com medo de mim, ô porra! Vai botar o lixo lá na porta! Ô, mãe, eu tô falando sério! Tu não escutou? Tá com a unidade inteira parando que tem um cadeirudo rondando e invadindo a casa dos outros! Olha o que eu faço, querida. Apaguei a vela. Quer que eu acenda? Por favor, vou ter medo de cadeirudo, querida. Olha aqui, querida. Eu pego o BRT lotado. Eu pego o japeri. Você apagou o japeri? Um dia disso, eu estava cochilando aqui no japeri e eu senti um salgado. Falei, botaram aqui o salgado. Era uma gota do... Do maxila que tava caindo no meu coisa. Ai, tirotei. Eu me jogo de barro dos camelô. Eu vou lá ter medo de... Ah, tipo a porra. Vai lá. Ai, tá bom, vou lá. Vai lá. Vai acender mais vela, sabia? Não, vai acender... Se bem que estão todas acesas, não tem nem o que eu acender. Porque eu não vou ficar sozinha com a BRT, não. Mãe, troquei. Ai, será que eu gosto? Eu gosto desse creminho escurinho de vera, sabia? Ai, faz hora que eu sinto falta de ter um crush? Ai, sei lá. Agora a gente podia estar aqui comendo um fundinho tomando um vinharu de vera. Que que é isso aqui, hein? O quê? Esse negócio. Ah? Essa porra disso daqui. Que que é isso? Que saboninha que é essa? Mãe? Que esse negócio... Tu tá dando procriano agora? É isso, Brittany? Aqui. Não é muito fofa a Hera? Ela é a Chuca, mãe. Não é muito maravilhosa. Mãe, não entendi, mas eu bati o ouro nela. Falei, tô apaixonada. Me identifico com ela. Não quero esse bicho aqui. Onde é que você conseguiu? Ah, eu peguei na Geralda. Não, não gostei, tá? Devolve pra Geralda. Não quero as coisas, Geralda. Mãe, para sério. Eu não sei. Essa mulher tem um negócio, não sei. Eu não sei. Essa mulher tem um negócio que não é uma energia boa. Não sei. Devolve lá. Não, mãe, pera só. Vou te mostrar que acho que tu ainda não entendeu. Não entendi mesmo. Olha que fofa. Não quero, não quero. Fecha atenção. Ó, segura. Aqui. Ela vem com esse kit aqui, ó. Ela vem com uma chuca. E ela ainda vem com essa mamadeira aqui. Ó, cheinha. Ai, não quero, não sei. Mãe, mamadeira cheinha. Não é, não, Maruca. Eu também achei que fosse. Mas na caixa veio escrito assim, contém água de chuca. Não entendi. Nem eu. Ai, o cabelo dela. Gente, que decoração mais maravilhosa é essa? Toda a luz de velas. Parabéns ao visagismo de vocês. Sabia que eu já vi uma decoração de uma casa assim na internet? Aham. No Pinterest. Mas essa que vocês não conhecem, né? Não, o seu conhece o seu Pinterest. Eu sei o tipo do Pinterest que tem no teu celular. Eu sei. Como? Eu sei. O que que é? A senhora andou fusticando os meus nudes? Foi isso? Mãe, isso é uma invasão de privacidade. Quer privacidade? É. Então você vai comprar a porra da tua casa, tá? Ah! É isso? Não foi? Ah, pra mim não. Porque eu estou de saco cheio, Maicon. É sempre assim. Eu tenho que trabalhar a porra da coisa pra trazer a porra da luz, a porra da comida e não tem nada, tá? É isso mesmo. E se eu gostar de um homenzinho teu, eu vou baixar na nuvem, vou download e vou pegar pra mim. Que impressionante. A senhora é muito assanhada mesmo. Sabe o que ele falou, Briti? Olha aqui, ó. Se eu tomar uma chinela dessa, que tu quer ficar marcado me chamando de assanhada. Ô, Maicon, e a mamãe, ela tá querendo que eu devolva a boneca. Ai, que coisinha mais foda. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Você ouviu o que ela falou? A mamãe está querendo que eu devolva. Então o que você vai fazer? Devolver pra mamãe. É do mais. Sério, fora sério. Deixa eu ficar só mais um pouquinho com a Tiuca. Maicon, ela é fofa. Tiuca? Ai, amei o nome. Gente, ela é muito linda. Parece com você. Será que se você apertar, ela fala? Não sei. Eu vou experimentar. Vou tentar. Não tomei interesse. Quero mamãe. Mamãe. É das minhas, essa. Vê, tenta de novo. Tenta de novo. Me dá chupetinha. Awww. Era a faravara chá. Teve sequer esquivar aceito em uma frase. Faz de novo. Tenta de novo. Você vai morrer. E essa licórdia tá amarrada. Gente, enquanto ela tá fazendo uma chupetinha, eu também faço sem me apertar. Agora, quero... Leve-se daqui. Leve-se daqui, pelo amor de Deus. Ah, não, isso não tá bem. Ai, que medo. Para. Não tem necessidade disso. Vamos mandar boneca por causa disso. Nem a senhora que me falou pra gente assim. Ah, vocês não tem que ter medo de nada? Não, tem que ter medo de cadeirudo. Porque você tá alimentando o cadeirudo pra não levar o lixo lá fora. Isso eu sei. Gente, vocês ficaram sabendo dessa história do cadeirudo? Não senta. A comunidade inteira tá comentando, gente. Diz que ele é uma figura super bizarra, mãe. E que anda assim meio torto, inclusive. Ai, gente. Reza a lenda que essa comunidade inteira e esse conjunto habitacional foi construído em cima de um antigo cemitério. Ai, meu Deus. Será que eles vieram se vingar da gente? Ai, gente. Mãe. Mãezinha. Oh, mãe. Mãezinha. Mãezinha vai nascer. Mãe. Mãe, que ela tá passando mal. Mãe, que é isso? É um exorcista. Eu vou pegar um sal, canaí. Pega sal, pega tudo. Mãe. Meu Deus. Brito, faz alguma coisa. Chama um médico. Eu não tenho telefone. O que que tá acontecendo, mãe? Ai. Ai, oh. Ai, oh. Ai, oh. Ai, oh. Ai, oh. Ai, oh, mãe. Ai, oh, mãe. Ai, oh, mãe. Ai, para com isso. Eu tô me assustando. Mãe, o que que você quer? O chinelo. Eu quero o chinelo. Gente, eu não atende o pedido dela, gente. O que que ela quer chinelo uma hora dessa? O chinelo na mão. Na mão. Ela quer no mão. Ai, graça, gente. Nossa. Não pode. Nossa, que loucura. Quase que eu fui embora. O chinelo. Ele não pode ficar de cabeça pra baixo. Porque se o chinelo tá de cabeça pra baixo, a mamãe pode morrer. Ai, mãe, para. Que expressão, mãe. Você não viu que a mamãe quase fez a passagem? Mãe, para de exagerar. Quanto drama. É, tudo bem. O chinelo tava virado porque a Britney não viu. Não vê que tá tudo escuro. Ah, não viu, né? Quer dizer que tua mãe pode morrer e você não vê, né? Ai, mãe, para de olhar essas coisas. Porque a gente trabalha que nem hiena, porque tem que trabalhar sorrindo. Porque a hora que a gente se embravesse, aí os filhos... Ai, você tá mal-humorada. Ela só fica mal-humorada. Bá, 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 pão duro. E outra coisa, que você tá fazendo carinha... Você tava fazendo remenando atrás de mim ou, Brent? Não, mãe, eu tô aqui. Você tá assim que eu ouviu você falar... Não, velho. É isso? Eu tô tirando a carne, não sai aqui. Eu acho bom senão eu tirar a carne da tua bunda. Meu Deus. Tá, porque você se faz uma mãe de otária. Porque eu sofri pra cacete. Parei vocês. Não, eu paro. Eu com a perna aberta, eu gritava, eu honrava. Pra ter vocês, foi duro pra cacete, porra. Caraca. Entendendo? Fui gritando, gritando. O pessoal me chamou pra fazer um filme pornô. Tu coloca na cavuca. Depois me mete na cambuca. O gemidão do zap, querida, é a minha voz. Ô, mãe, tu gritou muito no meu parto? Não, não. Britos, ela gritou depois, quando entregaram a criança. Ai, mãe, olha lá ela me agredindo. Desculpa, ela é feia. Precisa falar? Sabe o que vocês acharam contigo, filha? Por quê, mãe? Porque vocês me agoam. A mamãe vocês não querem. É por isso que eu sempre falo da menina da Ludmilla. Vocês me amavam? Amavam porra nenhuma. Deixa de onda. Não, é só por isso. Não vem separar. Eu vou ligar pra Elisângela, que é mulher de verdade. Ai, mãe. É, fala com a Elisângela. Oi, Eli. Tudo bom, Lili? E o Elisângela. E o Elisângela. Tá bom. Vamos ver isso. Mas é a tua cara. Eu também achei, Maiko. Sim, sim. Ai, foi isso, Lili. Não, porque... Ele não dá valor, não. Ele não te dá valor, não, Lili. Eu te falo pra te falar isso. Ai, que coisa. Não, tô falando sério. Que você vê. Eu tinha pego... Eu comprei cinco coisas de película pro celular. E aí... Nossa, uma passação aqui atrás. O que que é? Cinco películas de celular, me quebraram três. Eu tô com duas. Sacanagem, tá entendendo? Não, é. Nossa, só acho que eu tinha deixado uma cerveja aqui. De outra hora. Vou beber, tá rachoca, mas tá tranquilo. Aham. E você vê que meus mamilos, eles estão todos despedaçados. Porque meus mamilos, eles me amarram tanto que se racharam. São mamilos vergos. Que eles olham tudo na mesma direção. Nossa, parece que eu vi algo... Foi Vuto. Ah, porra. Não gosto dessa coisa de Vuto, de Vuto. Não quero Vuto, hein. Que louco. Aí é isso. Não, Lili. Mas as piranha querem. A gente tá solteira. A gente arruma homem, aí as piranha vem em cima do homem. Que nem queria. Sempre foi assim. Não estou falando novidade. Não, as puta não são criativas, não. Não. Tem alguém aí? Por que eles fazem isso em filme de terror? Que sempre perguntam, tem alguém aí? Se for o cara te matar, ele vai responder? Depois fala contigo, Lili. Ai, mana. Tu toma pegado com a Xuca. Ela é tão linda. Será que o bebezinho tá com fome? Eu vou dar de mamar. Maiko, quer parar? É sempre assim, desde que tu era criança. Tu ganhava teus carrinhos, mas queria brincar com a minha boneca. Ai, para, Britt. Deixa eu brincar um pouquinho. Não, já brincou muito. Para, solta, solta. Britt, você arrancou a cabeça dela. Maiko, o que é isso aqui? Uma faca. Ai, meu Deus do céu. Tá parecendo fofão. Lembra quando encontraram um punhal na cabeça do fofão? Maiko, a nossa mãe tinha razão. Essa boneca era do mal. Ela mexe com forças ocultas. Laga essa demônia. Solta essa faca. A mamãe vai matar a gente quando ela descobrir isso, Britt. Maiko, pelo amor de Deus. E ela ficou magoada com nós. E ela ficou com razão. Que eu acho que a gente duvidamos dela. Tem coisa estranha acontecendo nessa casa. Brie, sempre teve coisa estranha acontecendo nessa casa. Maiko, pelo amor de Deus. Tu tá sabendo de alguma coisa que eu não sei. Eu tô falando de tu. Que sempre foi uma coisa estranha nessa casa. Porra, Maiko. Eu tô falando de coisa séria. Desculpa. É o cadeirudo rondando na comunidade. É a boneca que vem com uma faca na cabeça. É a mamãe que desmaia do nada. Meu Deus do céu. Deve ser um encosto que jogaram na gente. Oi, Britt. Será que tem um espírito zombeteiro rondando a nossa casa, Britt? Só tem um jeito da gente descobrir. Como? Eu tive uma ideia. Hum, pelo cheiro não deve ser bom. O que que é? O que que você pensou? Vamos fazer a brincadeira do copo. Que era que o copo vai dando as respostas dos espíritos. Não, 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 Britt. Você sabe que a mãe não gosta que a gente brinca com essas coisas do além. A mamãe não tá nem aqui, Maiko. Rapidinho. Vai lá. Vai pegar o copo. Será assim? Vai. Ai, confia em mim, porra. Vai dar tudo certo. Eu tô te varando. Pô, tinha uma caneta aqui, agora não tem mais. Porra, me fodiu. Calma, não fala palavrão. Ô, Maiko, vamos lá. Ó, de um lado eu vou escrever o sim. Tá. Do outro eu vou escrever o não. Tá, o sim e o não. Aí é assim, presta atenção com a etiqueta magia, senão não dá certo. Ó, de um lado sim, do outro não. O copo no meio vai levar aqui pra resposta pariu ou pra cá. Mara, vamos lá. Então eu vou fazer a primeira pergunta. Não, Maiko. Primeiro a gente tem que se conectar com os espíritos. Ah, tem a dinâmica da conexão. Vamos dar a mão aqui. Espírito de luz. Espírito de luz. Se tem alguém por aqui que me dê um sinal. Um sinalzinho. Ah! 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 Brity, eu não quero mais brincar disso. Tem espírito aqui em casa, Brity. Ai, o espírito de porco que acho que quebrou o ventilador que a mamãe nem acabou de pagar mais. Não, Brity. Não, não. Tá amanecendo. Ah, sabeu? Eu tava lá de fora e tava ouvindo uma putaria aqui dentro. Aqui, mãe, tudo culpa da Brity. Que que meu ventilador está arrasando no chão? Foi tudo culpa da Brity. Ela... Para, eu vou falar. Ela que teve essa ideia, mãe, de fazer a brincadeira do copo, chamou os espíritos aí. Eles que empurraram e quebraram, mãe. Eu não quero. Não se brinca com essas coisas. Eu falei. Eu falei que não tem essa brincadeira. É essa do comparso. Não vem fazendo coisa com o esquadro. Olha aqui. Copo de requeijão? Que tipo de espírito vocês quer chamar? Espírito pobre? Não faz. Se vai fazer, é um copinho de vidro. Verdade. Tá bom? Eu não quero mais brincar com isso. Tá proibido essa coisa. Mãe, eu acho que eu fui sem querer. É que a gente não é maico. A gente fica muito preocupado. Acho que tem um negócio do cadeirudo na comunidade e ainda tem a faca na boneca. Que faca? A gente descobriu que açúcar é a cruz, a da Brit com um fofão. Meu Deus. E eu carrego a vovô Mafalda. A gente tá preso na década de 80. Meu Deus do céu, gente, gente. Eu não quero usar polandas. Não, não. Eu estou usando polandas. Meu Deus do céu, é muita coisa. Eu estou presa. Mãe, leva todos os objetos. Eu levo todos. Nada dela pode ficar aqui. Calma, filha. Calma, filha. Vai dar tudo certo. A mamãe brincou de ventríloco. Isso daí. Essa é a boneca chuca. Nossa, mas é bom o trabalho. Parece que é a boneca que fala, não é? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Elas são parecidas também. Chega, chuca. Chega, puta. Tá. Leva, leva ela lá. Brito, vai ser melhor assim. Oh, Maico, mas eu fico triste, porque ela disse que eu tinha me apegado. Liga lá fora. Chega. Sua putinha safária. Tu tá achando que tu é quem? Tu vai chegar e vai falar com meus filhos. Não vai falar com meus filhos, não. Tá, sua vagabunda? Chega. Não fui com a tua cara. Não quero tua cara. Embaixo. Embaixo. Tá? Rafa Kalimann. Não vou ficar brincando contigo. Eu vou fazer até uma oração aqui pra ela. Se fizerdes a chuca, não passarardes o cheque. Caso contrário, lambuzarardes. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Matheus. Ai, Maico, eu te confesso que eu fiquei chateada com esse negócio da mamãe jogar chuca no lixo, sabe? Pri, mas essa boneca é amaldiçoada. Olha aqui, se acontecer alguma coisa com a minha mãe, a culpa vai ser toda sua. Quer parar, Maico? Para de chorar isso que acho que eu fico triste. Ai, vai ficar tristinha. Vai fazer ceninha a ela agora. Vai fazer o quê? Vai correr pro banheiro, se trancar, ficar escorrendo pelas paredes, vai? Vou. É ridículo. Aliás, ridículo é tu. Mas é ridículo. Não entende o sentimento dos outros. Ai, desculpa, não sabia que tava ocupada. Acabou? Ô, Maico! Lembra de repor o papel higiênico lá do banheiro que acho que vai faltar pro seu cadeirudo. Tá bom. O quê? Pra quem? Pro seu cadeirudo. Ai, ai! Agora que eu me tenho conta. Maico, pelo amor de Deus, seu cadeirudo tá soltando um barro no nosso banheiro. Prit, pelo amor de Deus, o que a gente faz agora? Agora é socar! Ô, Maico, acabou o spray que não é o tarifo cheirinho do cocô e agora? Então, Prit, o que a gente faz agora com o cadeirudo aqui dentro? Meu Deus do céu. A gente tá correndo muito, mas muito perigo. Eu não sei. Se a minha mãe entrasse e dissesse alguma coisa. Nossa, eu ouvi meu nome e eu corri. Acabou o show da Xuca. Para, não faça movimentos bruscos, mãe. O cadeirudo está entre nós, atacado no banheiro. Já tá me irritando essa porra desse cadeirudo? Vou te dar essa cadeira. Gente, é ele. Será que ele já tá cansado? Tá acabando? Ô, Maico, pelo amor de Deus. Será que o papel que tinha arado deu ou ele teve que limpar com a meia? Ai, que moça! Eu quero que ele limpe com água. Eu não quero que ele coisando aqui, não. Descarga. Tá dando a descarga. Não é pra dar a descarga. Ele está disparando, porra. Faz o teu amigo. Para, mãe. Ele deve estar terminando já. Gente, se esconde. Se esconde que ele deve estar vindo. Ué, mas tu vai pra onde tá fazendo o que subindo aí? Brity, eu sou a mocinha desse filme de terror. Eu tenho que estar subindo a escadaria a hora que o vilão aparecer, entendeu? Ai, ai, ai. Ah, já sei. Eu vou me esconder embaixo da mesa igual aquele jogador fez que tava almoçando no cassino. Eu já sei. Eu vou lá no banheiro porque não tenho medo dessa palhaçada. Pra mim, é uma palhaçada. É uma puta de uma palhaçada. Muito cuidado, muito cuidado, mãe. Abre a porra. Ingracinha. Ô, palhaço. Ai, deu merda. Ai, você tá... Tem como correr devagar que eu tenho farise? Ai, deu merda. Ai, não. Cuidado, Mari. Ai, proteção dessa. Opa, tudo bem? Ah! Ah! Ai, socorro! Ah! Socorro! Ah! Peguei ele! Caramba, você é muito sagaz. Brity! Sensacional, cara. Tímia, tímia! Uhul! Veado. Olha aqui, tira a máscara dele que eu vou dar as fotos no Zap. Vamos dar as fotos no Zap. Preparados. Gente, quem será? Que mistério! Para! 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 O que tu tá fazendo atrás da minha mãe com uma faca? Ei, não. Se cagando no meu banheiro, né? Eu não quero machucar ninguém, não. Eu só vim cobrar minha dívida. Ah, pronto. Mãe andou pegando dinheiro do Pará de novo? Metida com a giota, mãe. Gente, a gente tá vivendo. Nesse país é um filme de terror. Eu não gostaria de ter que recorrer a um vizinho bandido, mas o que eu posso fazer? Não, é. Isso é verdade, sim. Bem, Pará. Agora você viu do que minha família é capaz. É mesmo. Vem Pará. Vou dar uma molada aqui. E cuidado, querido. Porque disso daí tem coisa pior, tá? Que tem a chupa-cobra. Vem cá! Vem, seu putão! Calma! 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 O que é o passado, Chet? Olha que eu quero parar, gente! Uma coisa que eu não tô entendendo... O que é? Por que ele tá falando desse jeito? É, Maike, eu também não sei. Não sei. Mas desconfio pelo estrago que ele deixou lá no banheiro que alguma coisa que ele comeu não foi bem, hein. Não foi bem mesmo. Porque, meu Deus, eu睡arizei dele, eu cheguei a dar anziada. Eu tô tomando sal. Olha, Tivará, eu fiquei muito chateada com esse negócio, sabe? de você jogar fora a tchuca. Eu achava parecida comigo, mas Maike tá certo. Uhum. Depois que essa boneca apareceu aqui É que começou a acontecer essas maldições aqui dentro de casa. Ai, eu graria que as coisas melhoraram. Gente, olha, eu fiquei muito traumatizada com esse rolê todo. Eu não estou bem. O que houve, Maicon? Mãe? Sim. Eu vejo gente feia. Com que frequência? O que aconteceu? O tempo todo. Sim, é certo. Não, sim. Vamos lá, vamos lá. Sim, nós temos que fazer. Sim, sim. Nós temos que fazer um pouco. Um pouco. Sim, um pouco. O Aaron tem que fazer. Você tem que fazer. Sim, baby. Tem tecla, sabe? Que delícia! Eu disse, vamos dormir para recordar os tempos em que era pequeno. Ah! Espera aí, então. Não dorme ainda não, não dorme ainda não. Vou botar uma trilha sonora. Aquelas músicas que a gente gostava quando a gente era pequeno. Coloca, coloca, coloca. Espera aí. Mãe, vou botar na vitroia que tu comprou lá no brechó. Mãe, é assim que coroca? Sim. Está aberto. Não, não. Suck. Não, não. Suck a minha mãe. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Que momento família. Ah, que momento família. Isso, rosqueia. Rosqueia como Moreira. Para isso, amor. Ai, eu sou... Quebrei, não apagou. Esse daqui não apagou. Cadê você? É ti, ti, ti… Ah. Oðurrealidade é o maior problema. Não, 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 não. É um drugstore.